Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Malu e esse é o nosso canal Malu Maravilha Artes Manuais. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você algumas dicas de acabamento que são essenciais para quem tá iniciando na costura. Quando se fala em acabamento, a gente logo imagina que vai precisar de máquinas especiais. E muitas pessoas que começam na costura acabam desistindo porque não tem condição de ter essas máquinas. Mas você se engana quando pensa que isso é necessário. Eu não tenho máquina overlock e nunca tive. Sempre utilizei para o acabamento as técnicas que eu aprendi com a minha mãe. E hoje, eu trouxe algumas dessas técnicas para você aprender e não ter mais problema com o seu acabamento. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Ativa o sininho para você receber todas as novidades aqui do canal. E agora, vem comigo que nós vamos aprender muita coisa hoje. A costura francesa, ela é muito utilizada para fazer o acabamento de tecidos finos, como setinha, seda. E a gente usa muito também quando a gente vai fazer fronhas, fazer lençol, né? Para não ficar aquela costura aparente, né? Então, aqui, eu trouxe para você uma blusa, para eu te mostrar. É uma blusa de seda, olha. Ela é transparente, olha, bem transparente. E essa blusa, ela tem o acabamento aqui com a costura francesa, olha só. Tá vendo aqui, olha? Você não vê aqui overlock e nem zigue-zague, olha só. Tá vendo? Por quê? Porque foi feito aqui um acabamento com a costura francesa em toda ela, olha só. Tá vendo? Então, como que a gente vai fazer essa costura? Eu tenho aqui as duas partes do meu tecido. Digamos que isso aqui fosse duas peças de roupa que eu tivesse unindo, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro pela frente, a parte direita da peça, tá? Então, olha só. Aqui tem o brilho, ó, o meu lado direito da minha peça. Então, você vai costurar do lado de fora da sua blusa, da sua fronha, do seu travesseiro, o lado direito. E você vai fazer uma costura bem fininha, unindo essas peças, de mais ou menos meio centímetro. Até um pezinho de máquina, não tem problema, porque depois nós vamos cortar. Então, eu vou passar essa costura aqui. Então, veja. Eu fiz com uma linha diferente, pra você ver direitinho. Olha só. Aí, ela tá grossa, tá vendo? E ela tá do lado direito da peça, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essa costura o mais próximo da costura. O mais próximo que você puder, sem cortar a costura, tá? Bem rente, coisa de um milímetro e meio, dois milímetros, no máximo, olha. Tá vendo? Veja bem, como que ficou, olha. Bem na beiradinha. Aí, agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai passar o ferro, abrindo bem essa costura. Muito bem. Aí, olha só. Passei bem passadinho, tá vendo? E aí, eu vou dobrar, deixando essa costura pra dentro, do lado direito, tá vendo? Só que, que que eu vou fazer, olha. Eu vou dobrar aqui, ó. Tá vendo? E vou passar o ferro, bem passadinho, e deixar essa costura bem marcadinha. Veja só, passei direitinho. Agora, eu vou passar a costura aqui. Tá vendo que agora eu tô do lado avesso? Eu vou passar a costura normal. Terminei de passar a costura. Olha só como que fica, olha. Tá vendo? Que fica acabadinho, olha. Não tem costura aparente aqui. Esse é o meu lado avesso. Aí, quando eu viro pro meu lado direito, olha só. A costura tá perfeita. Vou passar o ferro aqui pra você ver. Veja. Como que ficou perfeitinho, olha. Tá vendo? Então, essa é a famosa costura francesa, que nunca mais você vai deixar a sua roupa desfiando, porque você aprendeu direitinho, tá bom? Nossa próxima dica também é pra tecidos finos. Tecidos como cetim, seda, que desfiam assim, olha. Tá vendo? Quando você vai cortando ele, olha só. Ele vai desfiando, olha. Então, o que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai cortar, se tiver algum desfiado muito grande aqui. Você vai cortar e deixar bem o mais reduzido que você puder, olha. Tá vendo? Aí, você vai pegar uma vela, você vai segurar esse tecido o mais próximo da vela possível. Porém, você não vai encostar no fogo, porque o calor da vela, o calor do fogo, é que vai aquecer esses fios. Como eles são de poliéster, eles vão derreter e aí eles vão selar aqui a sua beiradinha do tecido aqui, tá certo? Então, como você vai fazer, olha. Eu vou segurar esticado, olha só. E vou fazer isso. Deixa eu colocar bem perto aqui pra você ver. E vou fazer isso, ó. E aí, não coloca por cima do fogo, não. Coloca por baixo, tá? Se você colocar por cima, além de você correr o risco de queimar o seu tecido, você ainda vai encher ele de carvão. Porque dá essa fumacinha, fica preta. E aí, você vai passando, ó. Não pode demorar, senão o seu tecido vai pegar fogo. Se precisar, você volta e passa novamente. Você sentiu que ficou alguma beiradinha que não selou? Você faz isso, ó. E aí, olha só como que fica, olha. Viu? Olha, não desfia mais, ó. Tá vendo? Porque o tecido aqueceu, derreteu a beiradinha, né? E selou aqui, não vai desfiar mais. Tá vendo? Aí, você faz em todos os lugares que você precisar. Depois que você não for cortar mais aquela parte ali. Então, eu tenho aqui duas peças pra serem unidas aqui. Aqui, essa costura, ela vai tá dobrada, tá vendo, ó? Porque ela veio até aqui, né? Então, ela tem que tá dobrada, né? Então, você vai dobrar os dois lados, quando você for fazer. E aí, como que a gente vai fazer? Eu coloquei uma linha mais clara pra você entender e ver direitinho. Então, olha só. Eu tenho aqui a minha costura, olha. Tá vendo? Dobrada pra dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enfiar a agulha onde eu quero iniciar a minha costura, olha. Pelo lado de dentro. Certo? Muito bem. Agora, o que que eu vou fazer? Olha, quero que você observe o seguinte. A gente vai tecer essa agulha pra lá e pra cá. Mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que seguir simulando uma costura de máquina. Então, olha só. Eu estou do lado de cá. O que que eu vou fazer? Olha. Eu vou, na mesma direção que tiver o meu ponto aqui, eu vou enfiar a agulha, ó. Fazendo o ponto. Ó. Tá vendo? E vou puxar essa linha. Quando você puxa essa linha, ela vai sumir. Olha só. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer pra continuar? Você vai... Do... No outro lado, ó. Você tá desse lado aqui, né? Então, na mesma direção que tá a sua linha, você vai enfiar a agulha do outro lado e vai sair lá na frente, ó. Tá vendo? E vai puxar a sua linha. Tá vendo? Tá vendo? Você vai puxar. Tá vendo? Olha. Quando você puxa, o que que acontece? Olha. Olha. Sumiu. Perceba que eu estou usando a linha branca e a costura não aparece. Tá vendo? Aí, você vai de novo, ó. Pera aí. Estamos do lado de cá, né? Então, eu vou pegar a agulha na direção da minha linha. Olha. E vou fazer o ponto. Não pode ser ponto muito grande. Tá? Olha. E aí, você vai puxar. Viu? É claro que se você usar uma linha da cor, melhor ainda. Mas, não aparece, olha. Só se você puxar aqui de novo. Mas, quando você arrematar, vai ficar certinho. E aí, você vai, olha. Na mesma direção. E aí, você vai, olha. Olha só. Olha como que fica. Perfeito, ó. Tá vendo? E aqui atrás, ó. Ficou certinho. Por quê? Porque aqui, ó. Eu peguei o tecido pela dobra. Tá vendo? E aí, ficou bem certinho. Ok? Essa dica é muito interessante pra quando você vai unir tiras ou viés. Então, ao invés de você pegar a sua tira e fazer assim. Colocar ela aqui e costurar, você não vai fazer isso. Você vai pegar as suas tiras virada para cima, tá? Direito aqui, ó. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai virar a sua tira desta maneira, ó. Direito com direito. Bem certinho. Formando aqui, ó. Um quadradinho, tá vendo? Em cima da outra. Ok? Vai pegar... E vai alfinetar aqui, pra ela não soltar. Ok? Muito bem. Vai pegar a sua régua e vai traçar uma diagonal daqui até aqui, ó. Aqui, aonde que encontra aqui, ó. Aqui, na direção aqui da sua tira, ó. Então, a sua costura vai morrer aqui. E vai marcar. Ok? E aí, você vai passar a costura aqui. Passamos a costura, certo? Agora, a gente vai pegar... E vai cortar aqui, ó. Mais ou menos, um centímetro. Ok? E vai abrir. Veja o que acontece. Aí, você vai abrir aqui. Olha só como fica certinha. Tá vendo? E aqui, na hora que você for dobrar, olha. O que que vai acontecer? Não vai ficar grosseiro. Porque cada costura vai ficar em um lugar. Olha só. Tá vendo? Olha. Então, não vai ter problema nenhum quando você for virar essa costura aqui, ó. Ela não vai ficar grosseira. Ok? E agora, eu vou te ensinar um acabamento que chama costura inglesa. Essa costura, ela é muito utilizada em calças jeans, em laterais de bermudas, saias. E eu uso muito quando eu quero unir tecidos jeans. Eu uso muito jeans pra poder fazer o forro dos meus tapetes e de algumas peças que eu faço. Então, eu uso essa costura pra ficar um acabamento mais legal. Então, como que vai ser isso? Eu tenho aqui as duas partes, né? Do meu tecido, direito com direito. O que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar uma costura aqui de mais ou menos um centímetro e meio. Então, veja. Eu passei a costura, olha só. Então, eu tenho aqui as duas partes da minha costura. Uma das minhas abinhas, eu vou cortar bem curtinho aqui, próximo da minha costura. E agora, olha só. Depois que você passa a costura e corta, vai ficar essa beirada maior, certo? E aí, o que que você vai fazer? Você vai passar o ferro, dobrar pra dentro meio centímetro e vai dobrar novamente. Desta maneira, olha só. Olha como que fica o acabamento, ó. Aí, você vai passar a costura bem na beiradinha aqui, olha. Fazendo um pressponto aqui, bem na beiradinha. Aí, a sua costura vai ficar acabadinha. Não vai ficar aquela costura grosseira, tá? Vou passar a costura e volto pra te mostrar. E aí, olha só. Passei a costura aqui, olha como que fica o acabamento. Do lado de cá, eu tenho aqui a minha costura certinha também. E aí, agora, eu vou passar um pressponto aqui na beiradinha também, pra ficar o acabamento ainda mais perfeito do meu lado direito. E olha só. Fiquei com o acabamento perfeito dos dois lados da minha peça. Olha que legal! Se você gostou desse tipo de aula, deixa nos comentários. Quero aprender mais. E eu vou trazer outras dicas de acabamento, dicas de costura bem bacanas pra você aprender de verdade e se tornar aí uma grande costureira. Aproveita, já deixa o seu joinha aí pra ajudar o nosso canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, porque assim você ajuda outras pessoas também. No mais, fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo!